Não vale fingir que está tudo bem entre nós Estamos a ir pelo caminho errado, há orgulho a mais E já nem somos capazes de conversar Como vamos poder arruinar? Pode ser demais, o teu mundo é demais Mas eu não sei viver com esta chama que me queima Já não quero mais, o desejo foi demais Vivemos de ilusão e de histórias que não são reais Já quase não falamos, estás mal comigo e eu não sei porquê Será que eu valo demais? E se eu voltasse atrás? Para tentar encontrar a razão para tanta amargura Será que valeria a pena? Pode ser demais, o teu mundo é demais Mas eu não sei viver com esta chama que me queima Já não quero mais, o desejo foi demais Vivemos de ilusão e de histórias que não são reais Reais Ilusões reais Cheias de histórias surriais Sempre destruindo mais Podes ser demais, o teu mundo é demais Podes ser demais, o teu mundo é demais Mas eu não sei viver com esta chama que me queima Já não quero mais, o desejo foi demais Vivemos de ilusão e de histórias que não são reais Pode ser demais, o teu mundo é demais Mas eu não sei viver com esta chama que me queima Já não quero mais, o desejo foi demais Podes ser demais, o teu mundo é demais Mas eu não sei viver com esta chama que me queima Já não quero mais, o desejo foi demais Vivemos de ilusão e de histórias que não são reais Não podes ser demais, o teu mundo é demais Mas eu vou fazer viver com essa chama O mundo vem para dar um tempo